Então rapaziada, beleza? Meu nome é Cafu, sou conhecido como Cafu Desenhista, sou aqui da região da Zona Norte E comecei na cena do hip hop há mais ou menos uns 20 anos, uns 25 anos, foi um dos primeiros grupos de rap daqui da região Eu junto com o Vandy, que era do VZN, o Will, o Carlos Bays E aí comecei com o grupo Raio X, não deu muito certo o grupo, passei pro grafite, aí comecei a grafitar Logo no começo começou a rolar os grafites na cidade de São Paulo, as pichações aqui na Zona Norte Eu comecei junto com a rapaziada E aí o meu trabalho foi mais um grafite mais comercial, sempre fiz mais um trabalho comercial E é isso daí, e aí agora a gente tá aí fazendo, representando a Zona Norte, né? Representando o meio do hip hop aqui pela região norte E aí eu vou contar um pouco do trabalho aí que eu tô fazendo aí, que a gente tá desenrolando aí Esse painel aqui, esse painel, a minha inspiração é um artista que eu gosto muito, um cara da Europa O Milo, o cara que trabalha com esse tipo de desenho E aí eu achei que é bem a cara de São Paulo, meu Um painel, bastante prédio, bastante avião Você não consegue olhar pro céu e não ver um avião hoje em dia, entendeu? Toda hora que você olha pro céu você vê um avião E aí São Paulo é essa bagunça de prédio, ao mesmo tempo que tem um prédio, um shopping Tem um barraco do lado, entendeu? Tem tudo bagunçado, as indústrias As ruas, exatamente o que é São Paulo Rua que não chega a lugar nenhum, rua sem saída Rua que sempre leva você pro mesmo lugar Rua que se você entrar numa rua você não consegue mais voltar É essa cara de São Paulo O carro, a bagunça de carro, as ruas buracadas Aí é o jeito que tá São Paulo E aí assim, o nome da galera que tá aqui É o nome dos caras da Zona Norte O nome dos grupos de rap da Zona Norte Os caras que realmente fazem o movimento rap aqui na Zona Norte, entendeu? A galera que às vezes nem ganha dinheiro com isso Às vezes nem sobrevive disso Mas é o pessoal que realmente faz o movimento hip hop Aqui a gente tem o Ruptura, tem o Peba Tem o Flávio Casimiro Que é um dos caras que fortalece o movimento aqui Carlos Beis, é um dos primeiros a começar o rap aqui na Zona Norte Grupo KGB, um grupo muito bacana Tem o Will Emortais Uda Queiroz, uma menina que é fera também, fotógrafo Tem o Digão Mano Agil, tá começando agora Rapaziada do Dimontes MC Tem o 100% Que é um cara que faz um rap no metrô Faz umas rimas no metrô, entendeu? Um cara muito legal também Um moleque bacana Sonora Um dos caras que mais representa aqui no rap nacional Aliás, no rap da Zona Norte Um dos caras que faz uma correria legal aqui também E vai ter vários nomes ainda O painel não tá pronto Tem o KL ali DJ Vandy Não tem como falar do hip hop aqui na Zona Norte de São Paulo E não falar do Vandy Que é um dos monstros Um dos caras que começou o movimento aqui E vai ter mais uma galerinha aí Então a gente tá terminando, finalizando o painel ainda Falta mais um pouquinho ainda Mas vai ter vários nomes aí Ainda pra colocar E é isso Essa é a minha contribuição aí pro mês do hip hop Trabalho do Estúdio Osmano Comigo aí E é isso rapaziada Quero que vocês gostem aí do trabalho Então, pra rapaziada que quer seguir lá Que quer conhecer um pouco do meu trabalho lá Pode procurar Estúdio Osmano no Instagram Estúdio Osmano, um estúdio de tatuagem, né? E... ou Cafu Desenhista também Pode procurar no Facebook Cafu Desenhista E Estúdio Osmano lá no Facebook também Que vai achar a gente lá A rapaziada que quiser entrar em contato aí De repente quiser colar no Estúdio Osmano Pra conhecer um pouco do trabalho lá Fazer uma tatuagem Fazer um grafite, alguma coisa Pode chegar lá É isso daí Estúdio Osmano no Instagram Cafu Desenhista no Facebook Ou Cafu Desenhista também no Google Pode colocar lá e conhecer um pouco do trabalho da gente lá Beleza? E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma